Porque agora a gente vai contar a história de um homem que se passava por servidor do Detran para aplicar golpes, minha gente. Segundo a polícia, ele teria enganado pelo menos 12 pessoas. O Neto Mota vai falar mais sobre esse caso. Segundo a polícia, o homem de 44 anos, que se passou por servidor do departamento de trânsito aqui de Alagoas, chegou a enganar, até agora, 12 vítimas. Ele pedia quantias de até 2 mil reais, prometendo facilitação no processo de acesso até os veículos que estão no pátio do Detran à disposição dos leilões. Ele se apresentava para as vítimas, como funcionava o Detran, e dizia a essas vítimas que tinham acesso ao Detran aos leilões. Então, todo mundo sabe que, periodicamente, o Detran leilou os carros apreendidos, que não são devolvidos às vítimas, ou pagamento de alguma coisa, aos proprietários. E algumas pessoas amigas dele. E uns amigos apresentavam outros. Então, ele tirava as fotos de algum carro e oferecia. Então, com um valor bem inferior, e cobrava uma taxa referente a 500 reais, mil reais de taxa. Dizia que era para a taxa de leilão e para a documentação desses carros. E as vítimas inocentes, onde leilão não tem nada a ver com venda antecipada, isso existe o pregão. E essas pessoas faziam o depósito dessas taxas e também ainda faziam algum depósito já antecipado pelo valor do carro. Entendeu? E ele ficava no WhatsApp com a lábia dele e a pessoa ia acreditando, acreditando, até que chegou um ponto que viu que se tratava de um golpe e procurou essa delegacia. O que eu tenho conhecimento é ter mais de 12 pessoas envolvidas. Agora, as que me procuraram aqui na delegacia, porque os depósitos foram feitos em agência bancária da Cispo Crição do Sérgio Distrito, foram três, né? Então, eu tenho todo o material referente às três vítimas. Agora, lhe afirmo que tem outras vítimas que devem ter procurado outros distritos. Doutor, e o que é que a polícia já sabe do histórico de vida dele? Ele trabalhava onde? O que era que ele fazia? Onde ele morava? Olha, ele tem endereço aqui em Maceió, no bairro Ponta Grossa, como também tinha endereço em São Medeiros dos Campos, onde ele exercia a função de agente de trânsito, né? Inclusive, é conhecimento nosso que ele teria sido já exonerado em função de alguma coisa que ele tinha feito com relação a estelionato, mas ele retornou por decisão judicial. E depois desse novo golpe, ele desapareceu. E a polícia vinha investigando, tentando localizar quando nós tivemos o decreto da prisão dele, né? Então, procuramos e quando foi domingo, ele achou por bem se entregar, porque com certeza ele ia ser preso por esses dias. Doutor, e além de estelionato, ele vai responder por algum outro crime? E como é que fica a questão dele pagar, ressarcir as vítimas? Elas entram com o processo judicial para tentar recuperar o que pagou, comprovando? Como é que é? É, nós fazemos a parte criminal, né? A parte de ressarcimento desses valores, as vítimas têm que procurar a justiça cível para tentar reaver se tiver algum bem para esse bem ser vendido e ressarcir as vítimas. Então, a parte da polícia civil é a parte criminal, onde realmente nós concluímos, provamos o crime de estelionato, e ele foi preso e agora ele vai responder à justiça pelos crimes praticados. O delegado também confirmou que até agora não há indícios que comprovem a participação de servidores reais do Detran na logística criminosa. Aqui da Pitanguinha, Neto Mota.